Música Buenas, bem-vindo ao Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. Então, pega teu mate e te aproxega, que o programa está começando. Hoje, temos a presença de dois cantores, aliás, um cantor e uma cantora. Analise Severo nos presenteia com uma apresentação mais intimista, ao estilo voz e violão, no qual faz um panorama de sua carreira musical. E o cantor, hein? Bueno, ele é um dos compositores mais populares do Estado, autor de sucessos como Castelhana, Eu Sou do Sul, Entrando no Imbororé e outros. Já adivinhou, né? É Elton Saldanha que começa a música no Galpão Nativo de hoje. Música 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 Eu sou do Sul, é só olhar para mim. Música 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 Que beleza. Os números da tua trajetória musical, assim, parece um exagero, né? São 20 discos lançados, mais de 200 troféus em festivais. Convivemos lindos nos festivais, né, Cachor? Muito, né? Cerca de mil composições gravadas. Por aí. Isso é o quê? É muito trabalho e dedicação? Tito, sabe que eu sou um vagabundo? Extremamente criativo. Como eu fico em casa sem fazer nada, eu tenho que fazer música. Amanhã, tarde mesmo, o João Luiz Corrêa me ligou, semana passada teve o Bonitinho, eles me ligam e a gente não faz um outro, sabe? Tu é da Barranca, né? Na Barranca a gente não faz uma música. Na Barranca em São Paulo a gente tem que fazer 5, 10 por dia. E eu trago isso pra casa, porque como eu sou um vagabundo, eu fico em casa, acordo, faço um mato, o que eu vou fazer? Vou fazer uma música. E às vezes sai alguma que preste. É da Lida, né? É da Lida, é bom. É uma brincadeira boa. Quando eu vejo os músicos dizendo assim, olha o meu trabalho, a minha obra, eu fico olhando, mas cara, o músico, o criador, ele precisa de ósseo, de vadiagem pra mente liberar e andar, sabe? Então, quanto mais vagabundo, mais criativo. E eu lá em casa não tenho nada pra fazer nunca. Faço música. Tá bom. Toca mais uma pra gente. Vamos lá. Do disco novo, do CD Lida Bruta, uma canção que a Ari está participando e que a gente fez uma versão pra Por Que Será? Lida Bruta, uma canção que E quando compreendo, me duele saber que o que eu quero é que me duele. Lida Bruta, uma canção que Lida Bruta, uma canção que E por que será que quando encontro um grande amor é sempre tarde? Por que será que a veces sou um pouco cruel com o meu destino? Porque será que quando amo, me equivoco de caminho? Música Me dói saber que apenas somos bons amigos Me dói ter que repartir tudo contigo E às vezes, às vezes, com simples olhar Te digo Tudo o que sente o coração Sei que o Teu amor é meu castigo Por que será que o Teu amor é meu castigo Por que será que quando encontro um grande amor é sempre tarde? Por que será que as vezes sou um pouco cruel com o meu destino? Porque será que quando amo eu me perco no caminho Que quando amo eu me perco no caminho Que quando amo eu me perco no caminho Mas bate, tá bonito Vou aproveitar e pedir pra te apresentar, começando por ela Ariane, nossa companheira de estrada já há uns 5 anos Acadêmica de música da URGS, emitida, tá sempre Ela tem que afinar esse violão, tem que melhorar esse arranjo Não, bota a bronca aqui, toma conta da viagem Ela que diz o repertório A primeira vez que encontramos a Ariane, fomos visitá-la E ela pegou violão na minha frente, saiu tocando todas as músicas Dali uma semana ela foi ensaiar comigo o repertório Eu digo, cadê as letras? Não, já sei todas Que beleza E a Ariane a gente apelida ela de divina porque ela se ilumina São duas cantoras que trabalham conosco, a Luísa que não veio hoje Mas a Ariane é nossa maestra O Cristiano já há 10 anos de estrada conosco Também tem uma carreira de autor e de cantor Um disco dele Já está na estrada conosco com 10 anos O Calinho que mais tempo está comigo Calinho é do tempo das Casavéia Calinho era pobre quando começou a cantar aqui Agora está aqui Calinho já tem uns 20 anos conosco Também tem um trabalho autoral maravilhoso O Guinho Fagundes é batista, é violeiro E também canta e tem com o irmão dele também um trabalho autoral O último é meu sobrinho, é o Rafael Esse me suporta Você vem lá de Itaqui também não? De Itaqui Esse no berço eu já tinha que cantar para ele lá E está agora me dando uma grande força na produção Tá bom, beleza O grupo tem mais gente Aqui mesmo a gente não trouxe bateria Que geralmente a gente usa Porque a gente tem muito show Que é em lugares para se dançar A gente bota o pessoal para dançar E já tem uma outra estrutura E mais um cantor ainda que nos acompanha Nós temos um pessoal que faz uma agitação grande aqui Tá bonito Tchê, tem inúmeras parcerias com poetas, compositores, arranjadores Como é esse trabalho de criar em parceria? Tu sabe que eu tanto faço, né? Fazer letra, fazer música Eu gosto de trocar ideias Porque eu sempre tive a visão de que se tu fizer sozinho Vai haver um condicionamento Eu vou ir até o limite de onde eu imagino as coisas E eu gosto quando alguém chega e me dá uma ideia O Cristiano já chegou muitas vezes É, o que tu acha tal coisa? Tem uma canção que nós vamos tocar hoje aqui Chamada Tio Bili é missioneiro Eu vinha da praia e o Beto Zacano disse assim Por que tu não pega uma música já consagrada e bota uma letra? Sei lá Ele diz, não, Tio Bili é missioneiro Cara, mas isso é um compromisso Um clássico, uma música que todo mundo conhece E aí eu fiz uma parceria com um cara que eu não conheci Que era o Tio Bili Que eu gostaria de tê-lo visto tocar Ou participar de algum evento com ele E quando alguém me dá uma ideia Às vezes são ideias Elton, o que tu acha? Me lembro uma vez o Nego Mota me disse assim Tio, eu tenho uma frase aqui O que que é? O chacoalho da carqueja Oh, legal, o chacoalho da carqueja E às vezes tem sugestão de pesquisa Elton, por que não fazer uma música sobre O guasqueiro, os curandeiros Uma vez eu fiz com o Rilo Santos e o Pegador Tem temas bem diversificados Eu adoro as músicas populares que a gente toca Porque elas fazem a nossa festa Mas existem aquelas da casa Ficar na beira do fogo Do galpão Mas então agora vamos tocar Uma dessas que tu falou Vamos para a vida Da festa Vamos lá Lá vem o Vitor Solito Entrando no Bororé O Cusco Brás e Nortran Na sombra do Pangaré Chapéu Apenha na cruz da estrada E o seu olhar sem fumaça Saca o sombrero em silêncio Por respeito a sua naça Lá vem o Rio Grande a cavalo Entrando no Bororé Lá vem o Rio Grande a cavalo Que bonito que ele é Lá vem o Rio Grande a cavalo Entrando no Bororé Lá vem o Rio Grande a cavalo Que bonito que ele é Lá vem o Rio Grande a cavalo Procura a volta do pingo Alça o corpo sem receio Enquanto uma borboleta Senta na perna do freio E tem tértil cristal Que se cruza canto afora Virar a garça matreira No seu palacor de aurora Pois lá no rancho de neiva Que ele ergueu com seu suor Fica o sonho por metade De quem vive sem amor Suave bater de asas Cruzando o bando sem alado E as garças do Vitor sobe Lá na loura da tarde Lá vem o Rio Grande a cavalo Lá vem o Rio Grande a cavalo Entrando no Bororé Lá vem o Rio Grande a cavalo Que bonito que ele é Lá vem o Rio Grande a cavalo Entrando no Bororé Lá vem o Rio Grande a cavalo Que bonito que ele é Lá vem o Rio Grande a cavalo Lá vem o Rio Grande a cavalo Sou missioneiro, sou da terra do Bilia Com permisso que eu sou cria Dos que dançam maneirão Sou missioneiro, raiz da terra vermelha Batizado na vaneira com uma gaita de botão Sou missioneiro, sou da terra do Bilia Com permisso que eu sou cria Dos que dançam maneirão Sou missioneiro, raiz da terra vermelha Batizado na vaneira com uma gaita de botão E delite, vaneira Vai floreando a botoneira Que essa marca tem a traca do Chubi de H&T E delite, vaneira Vai floreando a botoneira Que no meio da poeira vai bailando o missione Assim tocava o Chubi de H&T Nesse trancão de vaneira A gente vinha na poeira Nas bailanda de fronteira Como manda a tradição Assim tocava o Chubi de Lía Maestro da botoneira Uma estátua missioneira Desse santo que alegrava os sete povos Nas missões E delite, vaneira Delite, delivaneira Delite, delivaneira Vai floreando a botoneira Que essa marca tem a traca do Chubi de H&T E delite, vaneira Delite, delivaneira Delite, delivaneira Delite, delivaneira Vai floreando a botoneira Que no meio da poeira Vai bailando o missione Música 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 Sou missioneiro Sou da terra do Chubi de Lía Com permisso que eu sou cria Dos que dançam vaneirão Sou missioneiro Raiz da terra vermelha Batizado na vaneira Com a caita do botão Sou missioneiro Sou da terra do Chubi de Lía Com permisso que eu sou cria Dos que dançam vaneirão Sou missioneiro Raiz da terra vermelha Batizado na vaneira Com a caita do botão E delite, delivaneira Delite, delivaneira Delite, delivaneira Delite, delivaneira Vai floreando a botoneira Que essa marca tem a traca do Chubi de H&T Vai floreando a botoneira Que no meio da poeira Vai bailando o missioneiro Essa tu conhecia, né, Gachor? Da tua terra, vamos lá. Então, Elton, tu já percorreu vários países das Américas, da Europa e agora, mais recentemente, na Ásia Central, entre a China e a Rússia, a Mongóliate. Conta pra gente como é que foi a cavalo, de a cavalo. Nós, que os cabaleiros da Pada, estivemos na África, estivemos no Canadá, estivemos na Terra do Fogo e agora resolvemos conhecer os mongóis porque tudo que se tinha notícia é que os únicos cavalos selvagens do planeta estavam numa reserva na Mongólia. Fomos, conhecemos o Rostai Park e o Presevalski que é um cavalo descoberto por um naturalista russo e que tem o nome de Tak, que quer dizer exatamente selvagem. Fomos lá conhecer um cavalo que está na natureza há 800 anos, desde a época em que a Mongólia dominava o mundo a partir do domínio do Gengis Khan e suas tribos eles inventaram o estribo. Ainda se tem dúvida se foi exatamente na era Gengis Khan ou se na época do Atila Uno, que transitava por aquela região se criou o estribo e com isso se criou um domínio de equitação porque o sujeito tendo o estribo para se firmar conseguia lançar arco e flecha com as mãos livres ele tinha um equilíbrio. Eles dominam a África, dominam a Ásia e dominam a Europa. Bom, vamos escutar mais música? Qual é a marca que está prevista a agorizar? Essa é uma homenagem ao Tiflor Magalhães, um tropeiro que muitos anos andou nos ensinando a cuidar do gado lá das bandas do livramento. São três semanas de tropa, de Santana ao Itaqui. De ponteiro, véio, arim, negro, guapo, xangueador vai colatrindo seu flor capataz destes, torenas, que faz dueto das chilenas Pusflex, do tirador Chapéu grande e desabado Um poncho carnal vermelho Um corredor despareio E um redemunho de guão Zebo cruzado com pampa Vaca de cria e falhada Tropa estendida na estrada E o velho pago na estampa Vou no fiador, meu Patrício Tá olhando com esta coplita Que se desata a solita Bondando sobre o xircal Parece um baile bagual No titar das chilenas Lembrar daquela morena Me esperando no portal Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é derronda Canta pro gado bagual Antes que a lua se esconda Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é derronda Canta pro gado bagual Antes que a lua se esconda Era, era, era amor Era moia, era moiada Era, era, era amor Era moia, era moiada Este meu verso campeiro É pra abraçar os tropeiros Que ainda vivem na estrada São três semanas de tropa De Santana e Itaquim De ponteiro, velho, arim Negro, guapo e xangueador Vai culatriando seu flor Capataz desses torenas Que faz ver toda chilena Com os flecos do tirador E o Vinícius lava a alma Num trago largo de vinho E um toço de passarinho Ficou bonito Sobre o basto castelhão Leva a ânsia galponeira De tropear a vida inteira Os seus próprios desenganos Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é derronda Cantar no lugar do bagual Antes que a lua se esconda Vamos reunir o pessoal Que hoje a noite é derronda Cantar no lugar do bagual Antes que a lua se esconda Era, 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 era boi Era, era boi, era boiada Era, era, era boi Era, era boi, era boiada Esse meu verso campeiro É pra abraçar os tropeiros Que ainda vivem na estrada Era, era, era boi Era boi, era boiada Era boi, era boi Após o intervalo Vamos receber a cantora Annelise Severo Vamos se preparando pra semana Farroupilha Gaitê Nem se lê em um pingo bueno Mais ligeiro do que um raio Irmão daquele tornilho famoso do João Sampaio Dei um golpe na Guaiaca Num tirão a queima-bucha Eu fui lá no Miguel Flor e comprar uma pincha gaúcha Um par de botas de capricha A faixa que a negra fez Um chapéu marca mangueira Uma bomba chachadreza Um borrachão de cachaça Asma do boi franqueiro Com 15 litros de canha Pra convidar os parceiros Daí morena Que que é show da minha zenzília Daí morena Que que é show da minha zenzília Eu estou me preparando Pra semana Farroupilha Daí Morena Que que é show da minha zensilha Daí Morena Que que é show da minha zensilha Eu estou te preparando Pra semana Farroupilha No estilo da semana Farroupilha é gaieteiro Eraê 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 É você preparando Pra semana Farroupilha Ela se ouve Eraê 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COMPANTO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legal, vai lá Voltei um dia Ao casarão Da minha infância Vulto perdido Sobre um ermo De coxilha Peça por peça Revirei Trastes antigos Tão esquecidos Nalgum resto de mobília Em meio ao pó Vasculhei a casa inteira Buscando a vida De um lar Que teve fim E no vazio Que tomou conta Do meu peito Não reconheço O lugar De onde eu vim De repente No cenário De menina Muito cedo Como eu Se foi embora Eu tenho ganas Eu tenho ganas De segui-lo Estrada fora Mas só o tempo Tem as rédeas Do destino Eu tenho ganas De segui-lo Estrada fora Mas só o tempo Tem as rédeas Do destino O pátio grande E florido Das lembranças Virou refúgio De ovelhas E de gado O que outrora Era a instância De família Hoje é tapera Nesses campos Arrendados Antes radiante Sob sol De luz Dourada Já estão Distantes Os semblantes De ancestrais Só a vestígio De uma história Inacabada Pois a infância Que vivi Não volta Mais De repente Meu cenário De menina Muito cedo Como eu Se foi embora Eu tenho ganas De segui-lo Estrada fora Mas só o tempo Tem as rédeas Do destino Eu tenho ganas De segui-lo Estrada fora Mas só o tempo Tem as rédeas Do destino Do destino Do destino Vamos lá Do destino becas... Do destino dedicada Encontro Parece flor a voar cheio de pressa O beija-flor entre as flores do jardim Em cada beijo o sentimento que ele expressa Leva ansiedades que sente dentro de mim É na memória o grande ninho da saudade Desde que o homem descobriu sua visão Também se agita parecendo um beija-flor Quando dispara o seu pobre coração De asas ligeiras flutuam no espaço rendido a flor Que vai beijar Sugando o sumo do amor mais pleno Como é que pode ser tão lindo e tão pequeno? De asas ligeiras flutuam no espaço rendido a flor Que vai beijar Sugando o sumo do amor mais pleno Como é que pode ser tão lindo e tão pequeno? Tem tanta gente por aí que não se entende Mas tudo existe e tem razão se aconteceu Um beija-flor se embriaga nas floradas Igual ao homem por amores que perdeu Ah, se eu tivesse, ah, se eu tivesse Um par de asas não parava de voar Indo a estertores por mais amores Até a última flor para beijar De asas ligeiras flutuam no espaço rendido a flor Que vai beijar Sugando o sumo do amor mais pleno Como é que pode ser tão lindo e tão pequeno? De asas ligeiras flutuam no espaço rendido a flor Que vai beijar Sugando o sumo do amor mais pleno Como é que pode ser tão lindo e tão pequeno? Sugando o sumo do amor mais pleno Como é que pode ser tão lindo e tão pequeno? Que bonito Essa já é uma música que já vai fazer parte do novo trabalho, é isso? Verdade, Cachoeira, verdade Aproveitar o teu espaço para a gente divulgar isso Em seguidinha está saindo mais um trabalho É, e essa composição vai sair também Vai estar gravada, né? Sou o Beija-Flor Tenho bastante carinho por essa música Que vai estar no nosso CD Tá legal Essas três músicas agora que tu vai fazer Verdade Elas vão fazer parte desse novo trabalho É, são músicas relativamente novas Novas para o público, né? Sim Porque elas já foram ao festival também E aí a gente vai fazer esse apanhado E vai regravar essas composições que a gente tem muito carinho Este ano ainda, eu imagino, né? Para lançar o ano que vem Para lançar o ano que vem No começo do ano, lá por março Isso, 2015 Tá bem No ano passado No final do ano passado, no ano 2013 Tu recebeste um prêmio Vitor Mateus Teixeira Como melhor cantora Como é que foi para ti isso? Verdade, Cachoeira Um prêmio muito significativo E que marca a carreira da gente É sempre bom a gente receber esses incentivos, né Cachoeira? Este prêmio Quem que dá esse prêmio? Esse prêmio é a Assembleia Legislativa Que dá, né? Eu tive algumas pessoas que indicaram o meu trabalho Lembraram do meu nome Que coisa boa E aqui vou lembrar da Liliana Cardoso Da minha querida amiga, colega, querida Que foi uma das responsáveis Então, que bom quando a gente é lembrado Cachoeira sempre dá um ânimo Um up Para a gente seguir em frente Então, o Vitor Mateus Teixeira O Teixeirinho Uma pessoa que a gente Nossa É muito fã Desse artista imortal Que ele é Então, eu tenho ele lá na minha estante Com muito carinho Eu guardo esse troféu E é um troféu que marca a minha carreira Muito importante Legal Queria pedir para te apresentar o violeiro O violeiro E cantador também É Cachoeira, ele é um grande intérprete Violeiro Compositor Meu compadre querido Que está aqui E eu estou muito feliz de estar ao lado dele É sempre bom a gente estar ao lado de um irmão, né? De uma pessoa que a gente tem muito carinho Não só colega de trabalho Mas também um irmão querido Do coração da gente Ele, Emerson Martins Que desenvolve, né? Trabalhos em festivais É claro Há anos já E também com a dupla A Arisson Emerson e Aarisson Eles que estão aí Cantando o Brasil afora Né? Outro estilo Que é o estilo mais Sertanejo universitário Né, compadre? Sertanejo de raiz Principalmente, né? Sertanejo de raiz Então Eu tenho muita alegria De dizer que eu estou aqui Do lado dele hoje Aproveitando, né? Cachoeira Porque eu não sei Daqui uns dias Esse rapaz Ele e o Aarisson O Brasil afora Já estão indo Seguidamente a São Paulo Trabalhar E gravar Os seus trabalhos Então Aproveitar que ele ainda está aqui Com a gente Para vir me acompanhar Maravilha Obrigada Bom, Annelise Um grande prazer Te receber aqui No Galpão Nativo Prazer foi todo meu Muito obrigada Por esse espaço Tá? Quero deixar Um abração Para o Rodrigo Que recebe a gente Com tanto carinho Sempre Né? E para ti Desejar bastante sucesso Na tua carreira também Obrigada, Cachoeira E para ti também Obrigada Obrigada A gente espera retornar Legal A gente encerra o programa Com mais música De Annelise Severo E já marcamos Novo Encontro No Galpão Nativo Aqui na TVE A TV Pública Do Rio Grande do Sul Um baita abraço E até a volta Eu uso a palavra Que nem ferramenta Com ela sustento Essas minhas canções É meu alimento Me quer e me tenta Encontra motivos Me aponta razões A mesma palavra Me dá garantia Me é devalia Naquilo que penso Mas se a revelia Mas se a revelia Me vejo mais tenso Eu guardo a palavra E escuto o bom senso Eu vejo nos olhos De quem é sincero O que gostaria Que vissem nos meus Mas trago no vidro Das minhas retinas O brilho dos olhos Que ainda são teu Não há meio termo Nem meias verdades Nas curvas incertas Da estrada comprida Que encontram Saudades, amores, arestas São fios de navalhas Em meio a esta vida A palavra é a arma Com a qual me defendo Com ela é que vendo Mais cara essa luta Eu sou da palavra Um eterno caudilho A mostrar a meu filho Ideais de conduta Eu vejo nos olhos De quem é sincero O que gostaria Que vissem nos meus Mas trago no vidro Mas trago no vidro Nas minhas retinas O brilho dos olhos Que ainda são teus Que ainda são teus Que ainda são teus Que ainda são teus